Propagação de incertezas Pessoal, sempre que eu faço uma conta, a incerteza se propaga Por que? Nessa conta, um dos números da conta tem uma incerteza Outro número envolvido na conta tem outra incerteza Então, quando eu somo, quando eu multiplico, quando eu elevo a uma potência, alguma coisa assim A tendência é que a incerteza aumente Porque eu estou juntando a incerteza de um com a incerteza do outro A incerteza se propaga Pelo menos a incerteza relativa deve sempre aumentar ou, na melhor das hipóteses, permanecer igual Bom, mas vamos lá Antes de falar de incerteza relativa, vamos primeiro calcular a incerteza Se eu tenho uma função f de a, b, c, d, não importa quantas variáveis eu tenha A incerteza da função f é dada por Derivada parcial de f com relação a primeira variável, no caso a, vez a incerteza de a ao quadrado Mais derivada de f com relação a b, incerteza de b ao quadrado Mais derivada parcial, sempre parcial, de f com relação a c, incerteza de c ao quadrado Se tivesse outras dependências, dependência em d, em e, em f, em g, eu ia somando aqui quantas tivesse Tá bom? Lembrando que eu estou usando essa letra deltinha aqui para incerteza Muito bem Exemplo Se eu tiver que a minha função f é a vezes b mais c A incerteza de f é Derivada de f com relação a a Derivada de f com relação a a dá b, certo? Muito bem, b vezes a incerteza de a Derivada de f com relação a b O c é constante, vai embora Derivada de a vezes b com relação a b dá a A vezes a incerteza de b ao quadrado, certo? Eu estou fazendo aqui, ó Derivada de f com relação a c Opa, agora esse a b é constante, fica só o c Derivada de c com relação a c é 1 Então vai ficar 1 vezes a incerteza de c ao quadrado Isso tudo dentro de uma raiz Beleza? Ficou claro? Muito simples, né? Vamos fazer um exemplo ainda mais prático Vamos calcular alguma coisa um pouco mais real Calcule o volume de um cilindro de raio R igual a 2 mais ou menos 0,1 centímetros E a altura 3,10 mais ou menos 0,05 centímetros Então, seja, calcular o volume de um cilindro Como essa lata de leitininho aqui, ok? Aliás, deixa eu ver, não é essa lata, né? Provavelmente, não Essa lata aqui tem 10 centímetros de diâmetro Então ela tem 5 centímetros de raio E 12 centímetros, quase 12 centímetros de altura Então, com certeza, essa é um cilindro bem menor que esse Mas, enfim, fomos lá, medimos, né? Com paquímetros, com régua, enfim Medimos com instrumentos diferentes, por sinal, né? Olha só, o raio tem uma incerteza e a altura tem outra Então foi medido com instrumentos diferentes Mas vamos lá A pergunta é, como é que a gente calcula o volume? O volume é muito facinho da gente calcular, certo? Volume é πr²h Então, o volume vai ser 3,14 Para falar a verdade, você pode pôr o número π da sua calculadora, certo? Sem ficar arredondando Mas foi dado ali para a gente o π Vezes r²h3,1 Daniel, no meio da conta eu posso tirar Por exemplo, esse zero? Pode, tá? O número, matematicamente, é o mesmo Só tem um algarismo significativo a mais Então, no meio da conta você pode sumir Com esse vírgula zero Com esse zero aqui, depois do 1, tranquilo? Faz a continha rapidamente assim E esse número nos dá 38,936 Muito bem, então Nosso volume V vai ser 38,936 Centímetros cúbicos, né? Muito bem, vamos agora, então, calcular a incerteza do volume A incerteza de V vai ser Olha só, o volume é uma função do raio e da altura Então, derivada parcial do volume com relação ao raio Vezes a incerteza do raio ao quadrado Mais o volume também é uma função da altura Então, derivada do volume com relação à altura Incerteza da altura ao quadrado Beleza? Muito bem Quanto que dá derivada do volume com relação a R? Derivada parcial de V com relação a R dá 2πRH Tranquilo? Então, isso aqui dá raiz de 2πRH Incerteza de R ao quadrado Mais derivada do volume com relação a H πR² Agora eu multiplico pela incerteza do H Elevo ao quadrado E posso fechar a raiz Tranquilo? Muito bem, então vamos lá A incerteza do volume será 2 Coloca a raiz 2 vezes π, 3,14 Vezes R2 Vezes H 3,1 Vezes Incerteza de R 0,1 Beleza? Mais Abre parênteses Vamos lá π, 3,14 Vezes R ao quadrado 2 ao quadrado Podia pôr 4 direto Mas só para a gente não se perder Vezes Incerteza do H 0,05 Elevo ao quadrado E tira a raiz Pronto Já tenho aqui quem que é A minha certeza Vamos fazer aqui na calculadora 3 Incerteza do volume é 3,9 9 4 3 9 Tem mais um monte de casos aqui O que a gente combinou? Que a incerteza seria dado com 1 Ou com 2 algarismos significativos Então A nossa incerteza pode ser 3,9 Ou 4 Beleza? Fica a seu critério E qual é então O valor do volume? O volume V Será 38,9 Mais ou menos 3,9 Centímetros cúbicos Ou Se você quiser colocar com 1 algarismo significativo apenas a incerteza O volume será 39 Arredondando Mais ou menos 4 Centímetros cúbicos Beleza? Muito bem Está feita então A nossa incerteza Beleza pessoal? Esse foi um exemplo Bem prático Muito bem Agora é exercitar Bora para o laboratório?